Olá, seja bem-vindo à 9ª sessão de treinar em casa com a Universidade Europeia. Vamos, como é habitual, começar com uma primeira parte de ativação e mobilização para nos preparar para a parte principal da sessão de hoje. Vamos começar no chão com respiração diafragmática, que já treinámos noutras sessões. Recorde, devemos colocar as mãos na zona abdominal e inspirar para as mãos e sem perder a ativação do diafragma, deitar o ar fora, tentando que os dedos entrem na zona abdominal, mas com a ativação destes músculos evitar que isso aconteça. Um segundo exercício, vamos fazer o curl up, colocando as mãos baixo da zona lombar, com uma perna estendida e outra fletida, podendo utilizar os cotovelos como alavanca, vamos levantar as alvabatas no chão, ficar cerca de 6 segundos, tentando reduzir a tensão na zona cervical e descer 6 segundos. Durante esse tempo, trocamos de perna e repetimos o exercício para o lado contrário. 6 segundos e voltamos a baixar para descansar. O terceiro exercício é o prão de cobra, deitados em decúbito ventral, com as costas das mãos ao lado do corpo, vamos subir o tronco, os pés ligeiramente afastados lá atrás, vamos afastar o tronco do chão e rodar as palmas das mãos para baixo, juntando as almoplatas. Voltamos a baixar, retornando com as mãos à posição inicial e repetimos o exercício. Vamos fazê-lo entre 6 a 8 vezes. Começamos já a passar por uma posição mais próxima da posição de pé e colocando os pés afastados das mãos com os calcanhares apoiados no chão, vamos descer aproximando a bacia e abrindo bem o tronco à frente, com os ombros longe das orelhas e depois empurrando a bacia lá para trás, apoiando os calcanhares no chão, tocamos com uma mão no pé contrário e com a outra mão também no pé contrário. Repetindo novamente o ciclo e já realizando este movimento com alguma dinâmica. Todos os exercícios anteriores devem ser realizados em 3 séries. Portanto, fazemos uma série de cada um dos exercícios, segunda série e terceira série, até chegarmos a este último exercício desta fase, em que vamos fazer 5 repetições, em que fazemos 10 passos rápidos no chão e saltamos em agachamento. 1, 2, 3, 4, 5, 10 passos e saltamos em agachamento. Vamos repetir este movimento 3 vezes com uma elevada velocidade e tentando ser muito reativos no salto e na forma como estabilizamos o agachamento. Na parte principal da sessão de hoje, vamos dedicar-nos a trabalhar a força resistente, mas com um trabalho importante de estabilidade. Vamos precisar de duas coisas. Vamos precisar da garrafa d'água, que já habitualmente utilizamos, vamos precisar de uma resistência adicional. No caso, eu vou utilizar 1 kg de arroz, mas quem tiver mais carga e ajustando as suas capacidades, poderá e deverá fazê-lo. No primeiro exercício, vamos ficar apoiados apenas numa perna, tentar encontrar, como eu disse, estabilidade nesta posição. Podemos colocar a mão na cintura para ajudar neste objetivo e vamos empurrar a resistência em direção ao cérebro. O cotovelo só desce até ao nível da linha do ombro e, se em algum momento for difícil manter o equilíbrio, podemos sempre tocar com o pé no chão e recuperar novamente a estabilidade. Vamos fazer 12 a 15 repetições de um lado e depois 12 a 15 repetições do outro. O segundo exercício já o fizemos no passado e é o peso morto a uma perna. Mantendo o apoio apenas numa perna, vamos baixar o tronco com o movimento a acontecer na coxa ofemoral e não nas costas e aproximar a resistência do chão trazendo-a novamente para cima e abrindo bem o peito para a frente. Vamos tentar que exista uma linha contínua que liga o tornozelo, o joelho, a coxa, o ombro e a cabeça e funcionamos sempre nesta linha. O joelho da perna de apoio pode estar ligeiramente fletido ou mais estendido, mas ligeiramente fletido facilita o movimento. Fazemos também 12 a 15 repetições de um lado e trocamos fazendo 12 a 15 repetições do outro lado. O terceiro exercício vai ser um exercício em que estamos em prancha, mantemos a resistência junto a uma das mãos e depois com a prancha garantindo que temos uma boa estabilidade da coluna, a opção é ter os joelhos no chão, vamos subir com o braço estendido a carga à frente, no máximo até à linha da cabeça sempre com a opção de voltar a pousar no chão antes da repetição seguida ou manter sempre um movimento contínuo. Novamente, 12 a 15 repetições e alternando depois para o outro lado, naturalmente. O último exercício é um exercício em que a resistência adicional pode ser colocada junto ao peito e vamos fazer um agachamento numa perna. Tiramos um dos apoios do chão e vamos fletir até aproximadamente 40 graus empurrando depois o chão para subir em direção ao teto. Também aqui vamos tentar manter a estabilidade procurando que o joelho esteja relativamente alinhado com o primeiro e segundo dedo do pé com o dedo grande e o dedo a seguir e vamos fazer também aqui 12 a 15 repetições de um lado e 12 a 15 repetições do outro. Se tiver muita dificuldade em manter a estabilidade pode sempre tocar com o pé lá atrás antes de voltar para cima. No total, este circuito deve ser feito três vezes. Portanto, fazemos 12 a 15 repetições para cada um dos lados de todos os exercícios. Descansamos um minuto bebemos água também é possível beber água entre os exercícios se sentir necessidade. e realizamos uma segunda e uma terceira série. No final, fazer os alongamentos que já têm sido abordados em sessões anteriores nomeadamente para a parte anterior linha anterior do corpo linha posterior e linha lateral. De um lado e do outro. Bom treino e até a próxima sessão. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.